O de casa, eita já tá aqui atrás, a uma hora que você tá aqui atrás, Gustavo. Não tem que entrar e você ia falar que eu ia repetir. Pode entrar? É agora que eu falo. Nunca vim pra Canavíade, já fomos bem recebidos, quero conhecer tudo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho umas 15 casas que na verdade é minha, casa dos outros, aqui é da minha avó. Você vive na casa dos outros. Mas aqui é o universo, eu vou mostrar pra vocês como é que é a minha rotina aqui mais ou menos. Então bora. Vou comentar todo mundo. Então bora, então vem. Eu adoro a creio! Você tá bom, gente? Olha o cheirinho, tá sentindo o cheiro? Pão de queijo, pão de queijo. Não é perigo não, vem. Gente, olha aqui ó, vó boa é vó sim, gente ó, foto tudo dos netos espalhados. Os netos preferidos, que não acham uma minha. Isso aqui é a mãe que pôs o trem aqui da Marquinhos. Você é mentiroso. É verdade aqui ó, é tudo meus primos. Não tem um ser pequenininho? Não tem eu não. Mas você deveria ser atentado, né? Ah, mais ou menos, né? Deve ter umas coisas que eu não vou falar não, senão o povo vai cancelar na internet. Isso não cai, né? Caiu. Isso não cai. Aqui, pão de queijo. Eita, pão de queijo. Mas é bom, viu? Que delícia. Eu posso fazer um pão de queijo com você? Pode, ué. Deixa eu lavar a mão. Sabe fazer pão de queijo, meu irmão? Não sei, vou apanhar agora. Me conta um pouco do Gustavo. Por que você não tem foda do Gustavo pequeno? Que ele é adotado, não é? Não, é só os netos preferidos, ela que botou o retrato ali. Mas os retrato não fica amostra aqui não. Fica aonde? Tudo guardado. E no corredor aqui então, que são os seus filhos? As irmãs do Gustavo. As irmãs do Gustavo. Não era tentado quando era pequeno, não? Peraí, vou passar a mão na gordura. Ah, tá. Você não quer sujar a mão de gordura? E a receita tá aqui, eu tatuei a receita do pão de queijo. Verdade? É. Gente, que da hora. Só que tem um ingrediente secreto. Que ela falou na tatuada, vamos levar. Qual que é o ingrediente secreto? Eu acho que tá dando certo aqui o negócio. O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. O que que eles fazem? Eles é formado. Eles é formado. Eles é formado? Eles é formado? Eles é formado? Estudou? Não. Não é de milhões não. Será que ele lavou a mão? Eu lavei a mão e eu tô ouvindo vocês esse tempo todo. Não é da pergunta. Ela falou que você é muito simpática. Ah, tá. Gostou de mais droga. Ela falou que o vô que morreu tinha igualzinho. Ah, tá. É verdade. Ai, que bacana. Eu vou deixar você fazendo pão de queijo aqui então, tá? Vou deixar em paz. O povo fica duvidando de mim, gente. Primeiro porque o povo acha que eu não sou mineiro, né? O povo esquece que eu sou mineiro. Segundo que o povo acha que eu nunca fui em roça, nunca fui em nada. Eu tenho certeza. Aí, ó. Viu? Eu acho que a gente tem que pegar um fogo ali atrás. Já tava pegando fogo. Não, então, escuta. Tô que tô pegando fogo, ó. E o que que é isso? Tá pegando fogo mesmo. Você quer que a mulher tenha pôr fogo na casa de novo? Que história é essa? Deixa eu contar. Você tá num novo que é amigo meu. Eu tenho um rapaz que eu não é verde que é amigo meu casado, tinha uma família linda. Traiu a mulher dele novinho. Tá. A mulher dele, obviamente, meteu o pé na boca dele. Aí ele começou a alugar uma casa aqui pertinho, porque todo mundo é vizinho. A amante dele... Só pra eu entender, cada vez tem quantos habitantes? Cinco mil habitantes. Cinco mil habitantes e o cara foi pra lá, cerca... É, como se ninguém fosse descobrir. Ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. Aí morou dois meses que a menina botou fogo na casa literalmente. A novinha. A novinha. Os fofoqueiros de casa vão morrer, tá? Entendi. Se a gente não descobrir o motivo do fogo... Até o final do vídeo. Até o final do vídeo a gente vai descobrir. Até o final do vídeo. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho. Aham. É que eu sou a gravar. Pra gravar uma ação. Chega em um casero, e aí você vai me... Pô, gente! Casero o quê, vó? E eu tô querendo conhecer, e vocês não me levam pra conhecer. E esse é o quê? Conhecer os quartos. É, aqui ó. Não, eu não levo muito aí não, porque o meu vô morreu. Eu não durmo aqui não. Vai ser o quadela? Ah, era quando eles eram casados, assim, mas a vó botou... Meu vô mora no porão, que eles brigavam muito. Ele tá lá embaixo no porão? Ele morreu. Ah, tá. A maior riqueza de cidade, povo do interior e casa de vó é crochê. Olha aqui, crochê, crochê. Estão itens de casa de vó que, tipo assim, toda vó tem. Não é só do interior, não. Vó tem uma necessidade de ter uma estética. A partir de quando você atinge uma idade, você passa até a estética. Mas eu acho que isso já é melhor. Essa estética chega. Ela aborda ou ela é da que vai dançar com as amigas? Não, ela muda no forró, né? Forró, ela gosta do forró? Forró, final de semana é o forró. E toda terça-feira, assiste o Padaleza. Eu tô fazendo propaganda do Padaleza. Tá tudo bem. O que você tá mostrando, a gente adora que abre uma gaveta. Aqui, ó. A riqueza aqui, ó. Oitenta é real. Vai ganhar dinheiro, meu filho. O que você tá pensando? Corre. Aqui, eu pensei que era ouro. O que ele trouxe pra mim é pocaria. Baralho de ouro. Ah, velho é bruto. Ah, não. Você gosta de baralho? Eu gosto.